Eita, meu povo, é babado, hein? O Ítalo já está de pé e mostrou que o Andi e o Alan dormiu junto. E olha só o que aconteceu, hein? E o Ítalo disse que já vai começar a fazer os mínimos de 12 mil reais pros carregadinhos que ele prometeu. E olha só, hein? Ele mandou a real também, viu? E é isso, gente. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito. Bom dia, menininho de mamãe. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia aqui de um mil fora. Bom dia. E eu não sabia desse teu histórico, da perdida de madrugada. Então não faz sentido todo um flat, toda uma estrutura pra gente que não dorme. Não tem explicação. Chama o Zocó pra ficar com o Zocó, né? Sim, amiga. Acabei dormindo aqui de cansaço. Não quero escutar não, amiga. Acabei ficando aqui pra resolver as coisas nessa vista maravilhosa. Olha a coisa linda. Eu moro bem ali, ó. Eu moro bem ali. Com essa vista bem aqui, da Rua da Lama pra cá. Com essa paisagem bem aqui, ó. Aproveitar que é cedo. Minhas crias tão por lá. Ninguém acordou ainda que eu fico em conexão com a Francesca. Vou partir pra lá. Pra quem tá chegando agora, sejam todos bem-vindos. Quem não é carregadinho ainda, vai se tornar. Porque não tem jeito. Fica grudado aqui mais nóis. Não tem jeito. E eu tô aqui de um canto pro outro, de um canto pro outro. Porque meu apartamento, vocês viram como é que tá, né? Cheio de roupa, cheio de entulho, cheio de coisa que não cabe nem nóis. Eu já tô jogando minhas crias mais lá pra Francesca. Tô procurando um canto novo pra me comprar. Minha casa ia ficar pronta em dezembro. Eu comprei um terreno do lado. Tô comprando um terreno do outro lado, que é pra não ter vizinho. Essa casa vai ficar pronta lá pro ano que vem. Então, vizinhos, não vou ter. Casa linda, vou ter. Mas só lá pro ano que vem. Lá vai aumentar do ano que vem. E se as coisas não mudarem, né? Porque do nada muda tudo. E eu vou aumentando as coisas. Que Deus tá melhorando as coisas, eu vou aumentando. Mas previsão de ir pra aquela casa, que é do lado da Camila agora. Aí eu tô vendo um outro canto pra me comprar. Que alugar, não vou morar mais de aluguel não. Tô no poder, não vou comprar. Vou comprar, não vou morar mais de aluguel não. Resumindo pra vocês entenderem que estão chegando aqui agora. Meu apartamento não cabe mais em minhas crias. Eu aproveitei agora que eu dei a casa da Camila. Botei as crias por lá. Fico aqui e lá. Porque lá tem mais espaço. Comprei os brinquedos de lado pra botar lá. Organizei as coisas enquanto eu compro o meu cantinho. Aí como lá é novo, tudo novo. Tem um monte de quarto. Tem um espaço pra caralho. Um monte de coisa. Aí eu... Ok. Aproveitei também que eu botei o balé aqui. Que eu tô andando agora com esse balé pra cima e pra baixo. O que é balé? Pra quem tá chegando aqui. É um monte de gente. Que dança. Mas que gosta de dormir fora, de casa. Outros que vi são muito de madrugada. Aí eu não boto dentro da minha casa. Porque eu vou ter um estresse. Mas aí eu vou botando perto de onde eu moro. E vai que alguns vão se escapando pra morar comigo, né? Mas nessa linhagem ali... Não. Não é igual você sair de madrugada. Quando começar a sair, que não voltar os bof, dá os golpes. Viu, minha linda? E agora você fazendo parte do balé HS. Bom dia, minha gente. Bom dia, meu país. Jô Pessoa. Bom dia. Bom dia, meus carregados. Bom dia. E bora, né? Porque tem um casamento aí chegando. Tem um monte de coisa pra resolver. E poucos dias, minha gente, pra fazer isso acontecer. Pouco mesmo. Bom dia. Bora acordar? Bora? Pra cuspir? Aí entra pelo cobertor. Paradazinha pra comprar merenda do 100 aqui na padaria. Aí eu vou levar pra lá. Acordaram agora. Já pegaram as atividades pra fazer. Mandaram pra mim agora. Olha como estão. Olha como é bom os carão. Olha como é bom dizer o que... Olha, menina, ontem. Deu um baile neles tão bem dado. Que é o que eu recebi agora. Há minutinhos atrás. Deixa eu falar uma coisa. Antes de eu começar a fazer o mínimo de 12 mil conto. E eu vou dizer a vocês um dos motivos também que me levou a fazer assim os 12 mil conto. Segura aí. É um pequeno desabafo, mas que se viu pra mim e que agora eu já sei como é que eu vou fazer. Porque eu não posso ter coração mole 100% e passar por cima das coisas que eu quero fazer do jeito que eu digo que eu vou fazer. E por ter o coração muito mole e ter bom. Eu não sou tão boa, boa. Mas meu coração é bom. Bonzinho às vezes. Ele funciona bem do lado bom. Mas eu não vou deixar mais não. Eu vou pela razão mesmo agora. Primeira coisa. Quando eu aviso que vai ter iPhone ou que vai ter festa, lá de frente, lá de casa, lota. Hoje, ontem, antes de ontem, tinha ninguém. Mas se eu disser que tinha iPhone, se eu disser que tinha festa, lota. Então, quem tiver lá de frente, lá de casa, eu não paro mais. Só quando tiver em qualquer lugar, eu paro. Menos lá de frente, lá de casa. Porque não vão pra uma foto. Não vão pra um negócio. E toda vida que eu digo que vou fazer uma festa, eu digo que vou escolher por vídeo. Vídeos criativos. Aí o povo vai lá pra frente, lá de casa. Aí eu olho. Meu coração amulece. Aí eu desço, tiro foto, pego o perfil da pessoa. Chego lá em casa, vou olhar o vídeo. Amulece meu coração. O vídeo não é nem tão bom. E eu escolho a pessoa porque a pessoa foi lá pra frente, lá de casa. Tem uns que são carregados 100% que vão? Tem. Mas por conta dos que não são. E eu não tenho, né, radar pra definir quem é que me segue há muito tempo. Quem é que não segue. Quem é que gosta de mim. Quem é que não gosta. Tá lá só pelo iPhone. Como eu não tenho esse radar, então quem for lá pra frente, lá de casa, pelos 12 mil, pelos iPhone, infelizmente eu não vou parar mais. Nenhum carregado tem que questionar que eu nunca fiz vídeo, que eu nunca fiz foto. Eu não sou essa pessoa. Mar de frente, lá de casa. Eu levei um monte de reclamação. Botei carregado lá pra dentro do hotel. Os carregados dentro do... Carregado não, os freio carregado. Dentro do hotel. Falaram mal de mim. Fizeram live. Faz acontecer. Porque se não tiver o sim completo como resposta, eu não presto pra nada. Aí uma que me deu esse presente aqui, ó. Que me deu o presente. Todo amor do mundo. Obrigado pelo presente que eu recebi. Ganhou o iPhone. Não é carregado a 100%. Pega o iPhone e guarda. Porque eu não pedi o iPhone pra gravar vídeo. Diz que tava precisando pra gravar vídeo. Que o sonho era gravar vídeo. Não tava lá de frente, lá de casa. Aí eu paro lá de frente, lá de casa. Pega a pessoa. Subo pra pessoa, pro meu apartamento. Dou toda a atenção na pessoa. Dou o iPhone na pessoa. Manda a pessoa ir pra festa. Libera o ícone acompanhante. Que eu nem libero. Aí a pessoa vai vender o iPhone. Leva um golpe. E vem pra mim pedir outro iPhone. Ah, por favor. Por favor. Aí a pessoa ganha o iPhone 15 Pro Max agora. Vai pra festa, bebe. Enche o rabo de cana. Leva um acompanhante. Se diverte. Ganha o iPhone. Aí já vai pensando em vender o iPhone. Que não tinha. Que disse que esse iPhone era o sonho. Que era porque o sonho era mostrar a vida. Que era ser que nem eu. Aí eu vou lá no sonho fake da pessoa. E a pessoa pega o iPhone. E vende. Levou um golpe. Cadê o dinheiro? Cadê o iPhone? Olha, às vezes as oportunidades na vida da gente batem uma vez. Mas a gente não... Deus não tem a obrigação de ficar mandando um monte de oportunidade todo dia, não. Se você não quer pegar as oportunidades e fazer a sua vida mudar, não. Vem a oportunidade uma vez, duas. Mas Deus não tem essa obrigação. Todo dia tá mandando carrega de oportunidade. E você é apomaiado pro meio do mundo, não. Então não vamos lá pra frente lá de casa. Não vou escolher vídeo por dó mais. Tem que ser vídeo criativo. Sabe? É criativo. Mas eu não me arrependo do que eu fiz. Porque meu coração é assim. Porém, ele não vai ser mais. E se ele quiser ser, eu digo, não vai. Porque eu passei por cima de um monte de coisa. Um monte de gente fazendo vídeo. E eu escolhi as pessoas que estavam no pé da porta. Por ter um coração muito bom. Mas eu não vou fazer mais isso. Porque a maioria das pessoas que estavam no pé. A maioria. Porque tem alguns que, meu Deus, só orgulham. Meus carregados 100%. Tem uma menina do Rio. Tem uma galera que deixou uma pessoa. Tem uma mãe com um filho de uma pessoa. Tem uma galera que é carregada 100%. Mas a maioria que eu escolhi em porta. Só me deu trabalho. Então pra me dar trabalho. Que tenha pelo menos um vídeo criativo. Pra nós postar um vídeo lindo nos stories. E dizer que escolheu aquela pessoa pela criatividade do vídeo. Porque se ela me der trabalho. Pelo menos ela teve trabalho de fazer um vídeo. E não ficar só enchendo o saco no pé de uma porta. Fingindo ter uma história que não tem. Fingindo ter um coração que não tem. E que ter um sonho que não tem. E depois faz isso. E leva um golpe. E depois vem pedir outro iPhone. Ah, por favor. Mas não tem o mal que não traga um bem. Pensando nisso. Eu não vou fazer festa de 12 milhão. Pra ter o mesmo estresse de novo, né? Aí eu vou fazer o que? Vou escolher carregados 100%. Que tá em um segundo aqui comigo. Que vai prestar atenção no meu histórico. Em um segundo. E quando eu disser. Tem que mandar o print agora. Vai mandar o print. Então eu vou abrir o direct. E vou escolher. E vai receber 12 mil na conta. Sem nada bom. Então. Eu deixei o perfil ontem pra vocês aqui. Eu vou deixar o perfil de novo. Novo agora. É só enviar o printzinho. O arroba tá aqui, ó. Fartura, premiações. Vou começar a abrir o direct agora. E já vou escolher dois agora. Dois carregadinhos. Cada um 12 mil. Agora. Tô indo pro direct agora. Minha jeito de escolher. A primeira carregadinha. Tem umas conversas dela em modo temporário. Outras não. Que ela deve estar nervosa. Seu tchap foi. Vou aqui ligar pra ela. Segura, viu? Segura, segura, segura. Que eu acho que eu vou fazer em tempo real aqui. Pera aí meu outro celular. Tô com três celulares. Três aqui. Pra me fazer tudo acontecer. Isso aqui é o que eu faço as coisas. E esse aqui vai ser o que eu vou... Eu vou ligar do perfil da... Da fartura. Pera aí. Cheguei, né? Na casa da Camilinha. Olha que orgulho de dizer isso. Venci. Fiz minha filha vencer, viu? Deus, o senhor faz tudo mesmo, né? O senhor faz o impossível acontecer, né? Meu Deus. Olha o condomínio que minha filha mora. E eu estou vindo pra casa dela porque meu apartamento não me cabe. 16 anos, a Camilinha. Olha o condomínio que minha filha mora. É complicado, viu? Quem não gosta de assistir ultimamente, tá difícil, viu? Tem preço... Não. Tem preço, sim. Foi caro. Mas meu coração fica cheio de orgulho, minha gente. Olha o condomínio que ela mora. Condomínio fechado. Que ela mora assim. Ela mora mais comigo do que com o povo, né? Mas ultimamente ela está lá. Meu Deus. Está aqui, né? Que eu estou nervosa. Está por aqui. E olha isso aqui. Muitas coisas ainda construindo. Mas ela mora no Alphaville, a Camilinha. Hum... Vou chegar na casa dela. Vou chegar na casa dela. Até garagem nós não tem. Tanto carro que nós comprou, nós estamos usando a garagem da Camilinha. Mas é a sua aí, ó. Vamos montar uma garagem no lateral. Não, amor. Calma. A minha eu estou pensando que é o que eu vou fazer ainda. Essa é a minha, mas eu parei a obra. Então eu não estou pretendendo vir morar aqui agora, não. E esse terreno aqui eu comprei. Esse de esquina é meu. Viu? Comprei mesmo. Não vou ter vizinho desse lado. E outra! Eu já sei que o vizinho está com oião no meu dinheiro. E está aumentando o valor do terreno aqui. Mas eu vou comprar, viu, vizinha? E aí eu vou ficar com essa, o do lado. E já estou negociando isso aqui, ó. Vai fazer a garagem e brilho. Cabelo escuro. E estou vendo o terreno de trás também. Que eu não quero ter ninguém me perturbando, não. Calma. Eu disse a ele que ele tem que ser cavalheiro perto do casamento. Para dar um estímulo da gente casar. Que a gente não se suporta mais. Vamos tentar fingir que se suporta. É casar num dia, no outro dia terminar. Eita. Por que casar? Porque a senhora falou, não é? E queria casar. Pelo menos para o dia falar que casou. É. Isso é disso aí. Porque era meu sonho. Então pronto. Vou realizar seu sonho. Então eu fiquei chill. Para mim. Mas meu sonho depois de casar é separar rápido. Que é a primeira separada rápida. Você é mentirosa. É que o carro alto ia cair. É com mim, não. Deixa a lã aí. Segura aqui para me abrir para a minha lã. Cheguei na casa da minha filha. Olha o carro aqui fora. Eita, meu Deus. Me molhei nesse babado, meu Deus. Eita, caralho. Me molhei todo aqui. O de casa. Oi, está gostando do novo lar? Eu estou adorando esse tédio de vocês morarem aqui, viu? Estou amando a casa, um luxo. Olha, um luxo, um. E aí? Olha as coisas funcionando. Mano, olha as coisas. Trouxe uma erendinha para vocês. Vou fazer um almoço delícia. Olha as curras da Laurinha. Tudo montado já, olha. Olha que coisa linda. Cadê ela? Vamos lá. Vai lá, Laura. Ei, eu cheguei, Laura. Eu cheguei. Dá um abraço e vai. Um abraço e vai. Um abraço. Carregadinhos. Oi, Carregadinhos. Bom dia. Bom dia. Com ovo o dente. Dá com a boca suja. A sério, ela está cheia de pasta a boca, né? Dá uma abraço e vai, dá. Uma abraço. Grande. Grande, 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 grande. Grande, 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 grande. Vai dar um cheiro no olho. No olho. E esse foi mais um vídeo aqui no canal. Já se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E deixe seu like. E aí E aí E aí